Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei... Um vídeo sobre divisão. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar dividindo 315 por 3. Nesta divisão, 315 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 3 partes iguais. Antes de começar a divisão, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 3. 0 vezes 3 é 0, porque é nem 1 vezes 3. 1 vezes 3 é igual a 3, 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 3 é igual a 9, 4 vezes 3 é igual a 12, 5 vezes 3 é igual a 15, 6 vezes 3 é igual a 18, 7 vezes 3 é igual a 21, 8 vezes 3 é igual a 24, 9 vezes 3 é igual a 27. Beleza! Agora que nós já recordamos a tabuada de multiplicar do divisor, que é o 3, fica muito fácil realizar a divisão. A gente começa olhando para este primeiro algarismo. Ele é o próprio 3, então já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá igual a 3? Professor, o número é o 1. Muito bem! Então, 1 é o primeiro algarismo do quociente. Uma vez 3 é igual a 3, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 3 menos 3 é igual a 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, neste caso é este 1 aqui. Ficamos com 0, 1. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Vamos pensar apenas no 1. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 1 sem passar? Professor, uma vez 3 dá 3, que já passa de 1. Então, o número procurado é o 0, né? É, exatamente, eu vou escrever 0 aqui no quociente. 0 vezes 3 é igual a 0, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 1 menos 0 é igual a 1. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Neste caso, é o 5. Forma-se, então, o número 15. Aí, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 15 sem passar? Professor, 5 vezes 3 dá igual a 15. Beleza, pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5, professor. Isso, eu escrevo 5 no quociente. 5 vezes 3 é igual a 15, eu escrevo bem aqui. Aí, eu realizo uma subtração. 15 menos 15 é igual a 0 e acabou, pois não existem algarismos visíveis para baixar e nem sobrou nada. Esta foi uma divisão exata. Agora, a gente pode dizer que 315 dividido por 3 é igual a 105. 315 dividido por 3 é igual a 105. Vamos partir agora para esta outra divisão. Se você quiser treinar, que tal você tentar fazer a divisão antes e depois conferir com a gente? Muito bem, vamos lá. O dividendo é o mesmo, 315, mas agora o divisor é 4. Vamos recordar a tabuada do divisor. Professor, 0 vezes 4 é 0, porque é nem 1 vezes 4. 1 vezes 4 é igual a 4, 2 vezes 4 é igual a 8. Agora, 3 vezes 4 é igual a 12. 4 vezes 4 é igual a 16, 5 vezes 4 é igual a 20. 6 vezes 4 é igual a 24, 7 vezes 4 é igual a 28. 8 vezes 4 é igual a 32, 9 vezes 4 é igual a 36. Professor, eu já sei. Para encontrar os resultados, basta que eu adicione 4 cada vez, exatamente. Agora que a gente já tem um controle sobre a tabuada de multiplicar do 4, fica muito fácil. A gente começa olhando para o primeiro algarismo. Ele é 3. 3 é menor do que 4, eu ainda não começo. Eu pego mais um algarismo, forma-se aqui o número 31. Como 31 é maior do que 4, já dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 31 sem passar? Veja que 8 vezes 4 é igual a 32, que passa de 31. Então, o número procurado, neste caso, é o 7. 7 é o primeiro algarismo do quociente. 7 vezes 4 é igual a 28. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 31 menos 28 é igual a 3. Até porque 28 mais 3 dá 31. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Neste caso, é esse 5 aqui. Forma-se, então, o número 35 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 35 sem passar? Veja que 9 vezes 4 é igual a 36, que passa de 35. Então, neste caso, o número procurado é o 8. 8 vezes 4 é apenas 32. Eu vou escrever 8 aqui no quociente. 8 vezes 4 é igual a 32. Eu escrevo aqui, abaixo do 35, e realizo uma subtração. 35 menos 32 é igual a 3. Até porque 32 mais 3 é igual a 35. Professor, você diz que após uma subtração, eu devo baixar o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 315 por 4, o quociente inteiro é 78 e o resto é 3. Por exemplo, se você quiser dividir 315 livros igualmente entre 4 escolas, cada escola recebe 78 livros e há uma sobra de 3 livros, pois 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 4 escolas. Professor, mas se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, aí você coloca a vírgula no quociente, e como não temos algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero, formando-se então aqui o número 30. Aí é só fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 30 sem passar? Veja que 8 vezes 4 é 32 que passa, então o número procurado mais uma vez é o 7. Eu vou escrever 7 no quociente. 7 vezes 4 é igual a 28, eu escrevo bem aqui, aí é só realizar uma subtração. 30 menos 28 é igual a 2, até porque 28 mais 2 é igual a 30. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa mais um algarismo. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como a gente já colocou a vírgula, a gente fica baixando zero. Baixando zero, forma-se 20. E a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 5 vezes 4 é igual a 20. Ótimo, pode dar igual, só não pode passar. Então o número procurado é o 5. 5 vezes 4 é igual a 20, eu escrevo 20 bem aqui e realizo uma subtração. 20 menos 20 é igual a zero, então acabou, pois não sobrou mais nada. A gente pode até dizer que o quociente exato da divisão de 315 por 4 é 78,75. Vamos anotar. Aqui está. 315 dividido por 4 é igual a exatamente 78,75. Se você está entendendo o mesmo, talvez você queira fazer a divisão de 315 por 5 antes de continuar com o vídeo. Vamos lá. 315 mais uma vez é o nosso dividendo e agora 5 é o nosso divisor. Vamos recordar a tabuada de multiplicar do divisor. 0 vezes 5 é 0, porque é nenhuma vez 5. 1 vezes 5 é igual a 5, 2 vezes 5 é igual a 10, 3 vezes 5 é igual a 15, 4 vezes 5 é igual a 20, 5 vezes 5 é igual a 20 e 5, 6 vezes 5 é igual a 30, 7 vezes 5 é igual a 30 e 5, 8 vezes 5 é igual a 40, 9 vezes 5 é igual a 45. A gente começa olhando para este primeiro algarismo. 3 é menor do que 5, a gente pega mais um algarismo, forma-se o número 31. Como 31 é maior do que 5, já dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 31 sem passar? Veja que 7 vezes 5 dá 35 que passa, então a gente vai ficar com 6. 6 é o primeiro algarismo do quociente, 6 vezes 5 é igual a 30, eu escrevo bem aqui, aí eu faço uma subtração. Você vai dizer, professor, essa é muito fácil, 31 menos 30 é igual a 1. Muito bem, após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, no caso é este 5 aqui, forma-se então o número 15. Aí a gente faz a perguntinha, qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 15 sem passar? Veja que 3 vezes 5 é igual a 15. Ótimo, pode dar igual, só não pode passar. Então 3 é o próximo algarismo do quociente. 3 vezes 5 é igual a 15, eu escrevo bem aqui, aí eu faço uma subtração. Professor, mais uma subtração fácil. 15 menos 15 é igual a zero. Exatamente. Não sobrou nada, não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente encerra por aqui. A gente pode até dizer que 315 dividido por 5 é igual a 63. Vamos anotar. 315 dividido por 5 é igual a 63. Por exemplo, se você quiser dividir 315 reais igualmente entre 5 pessoas, cada pessoa recebe 63 reais e não há resto. Professor, eu reparei que nessas 3 divisões, você utilizou o mesmo dividendo, 315 em cada um dos casos. Exatamente, porque eu queria que você percebesse o seguinte, a gente manteve o dividendo, que é 315. Ótimo, mas a gente aumentou o divisor. Aqui a gente pulou de 3 para 4 e depois de 4 para 5. Observe o que aconteceu com o quociente. Primeiro foi 105, depois 78,75, depois 63. O que é que você percebeu? Professor, eu percebi que quando você aumentou o divisor, o quociente diminuiu. Exatamente. Por que é que isso acontece? Ah, professor, é muito simples. Se a gente divide em uma quantidade maior de partes, cada uma dessas partes torna-se menor. Exatamente. Um prêmio de 315 reais dividido igualmente entre 3 pessoas, cada pessoa recebe 105 reais. O mesmo prêmio de 315 reais dividido igualmente entre 4 pessoas, cada pessoa recebe só 78 reais e 75 centavos. O mesmo prêmio de 315 reais dividido agora entre 5 pessoas, cada pessoa recebe apenas 63 reais. quanto maior for o divisor fixado, o dividendo, o quociente torna-se menor. Beleza, professor? Eu acho que entendi. Ah, que coisa boa. Se você entendeu mesmo, então deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus